Tudo bem pessoal, eu sou o Kevin Martins E a gente vai sortear 5 ingressos da Infinity Club Em mais uma parceria com a Infinity Club e a Lagoa TV Você que fez o cadastro no WhatsApp da Lagoa TV Para receber as nossas notícias e informações E principalmente participar do sorteio Bom, eu estou aqui com 5 ingressos Para a próxima festa da Infinity É a Derrubada Funknejo Com o show de Dani Seiva E também os DJs Cadu Ribeiro DJ Smith, DJ Léo K E DJ Will Bom, o Guilherme está aqui com 31 nomes De pessoas que se inscreveram através do WhatsApp Enviaram lá o seu nome Idade e bairro Para participar dessa promoção Vamos agitar aqui a caixinha com os 31 nomes Vamos lá, vamos pegar então o primeiro nome Vamos ver aqui Qual é o nome aí Guilherme? Primeiro nome, Robson Rosa dos Santos Beleza Robson Rosa dos Santos Está aqui, o teu ingresso está na mão É só passar aqui no estúdio da Lagoa TV Vamos para o próximo? Vamos deixar separado aqui Também né Kevin Que todos esses que estão ganhando hoje O ingresso na promoção Eles também têm o direito ao transporte Nós temos o ônibus Que às 11 horas ali em frente ao novo centro O ônibus do Mano Tour Uma empresa parceira nossa Sai às 11 horas ali Bem na frente do novo centro Então tá Robson E o pessoal que vai ganhar o ingresso hoje aqui Já está garantido então O teu transporte de Taps Até Sertão Santana Para participar da derrubada Funknejo Segundo nome Priscila Santos Rosa Machado Tá, então a Priscila Venceu também Mais um ingresso na mão Vamos lá ao próximo Luana Lima Alen Castro Parabéns a Luana Que também ganhou o ingresso Mais dois Mais dois ingressos na mão então Para a derrubada Funknejo Essa promoção Parceria da Lagoa TV E também da Infinity Club Fernanda Lima Oliveira Fernanda Lima de Oliveira Tá aí então o ingresso na mão E você que quiser participar As próximas promoções Envie para o WhatsApp da Lagoa TV O 9930 37 34 O seu nome, idade E também o seu bairro Se você não morar em Taps Envie para a sua cidade também Para fazer o cadastro E participar dessa Que já passou aqui Mas as próximas promoções Da Lagoa TV Com certeza Na semana que vem agora Nós estaremos lançando Mais duas promoções Aqui na Lagoa TV Empresa parceira da Infinity E em breve Bastante novidade Para o pessoal que acompanha A Infinity e a Lagoa Então o último nome Rafaela Saraiva Tutenhagen Tá aí a Rafaela Tá aí é só passar aqui na Lagoa TV E pegar o teu ingresso Que tá aqui na minha mão Pra derrubar a Funkneja Com o show do Dani Save e Luciano E também os DJs Cadu, Ribeiro, Smith, Leo K E Will Quer um transporte com segurança Venha para a Lima Tour Transporte Escolar Fretes e Viagens Entre em contato 9992-1257 recycelo E aí E aí E aí E aí Obrigado.